Tá a bala aqui, né? Tá show? Beleza. Fala pessoal, boa noite. Infelizmente o João Batista Neto teve um problema de saúde e não pôde vir, então eu irei substituí-lo para falar sobre como você pode fazer para ser um dev de sucesso, ou uma dev de sucesso. Quem assistiu a presta de ontem? Duas, três pessoas, beleza, tranquilo. Então eu posso fazer stand-up mesmo, se for errado, mas tranquilo. É que eu sempre começo com stand-up para meio que deixar vocês um pouco mais à vontade. Então eu vou mostrar para vocês, para quem já assistiu, depois vai ter um novo diferente, mas para quem não assistiu, eu vou mostrar primeiro como é que vocês arquitetam o sistema de vocês de modo incoerente. Quem é dev aqui, quem programa aqui, todo mundo programa, galera programa legal. Quem programa em PHP? Java? Python? Ruby? Ruby está bem... Per? Não? Então está tranquilo. C? Quem programa em C? Não? C lá, ó, tem galera roots aí da parada. Assembly? Não? Então beleza. Vou mostrar para vocês como é que vocês arquitetam o seu sistema de forma incoerente. Então está aí os temas, toda parte tem uma parada de agenda e tudo mais. A minha tem os temas, então você pode tirar foto aqui dos temas, se você quiser. Tá? Uma vida importante para vocês é que todos os personagens e eventos que eu falar aqui, se aconteceram isso na vida de vocês, infelizmente é fictício, não acreditem nisso, tá? Então a primeira coisa que tem que fazer é procurar um emprego, né? Então emprego de dev, você sabe como é que é bem tranquilo. Então tem aqui a vaga para auxiliar e informática, que tem que saber, tranquilo, ó. Banco de dados, pois, GRI, Oracle, Sysbase, SQL Server, Interbase, DB2, Caché, Informix e Firebird. Só isso. Programação, jQuery, MATLAB, JavaScript, HTML, Java, Ruby, VBnet, RPHP, Python, escrito errado. C++, Erlang, C+, que é outra linguagem boa que está nascendo aí. C, Asp, Asp, Net, Cuda, .NET, CSS, COBOL. Macromedia, Fireworks, Dreamweaver, Inkscape. Quem que usa isso hoje em dia, cara? Paint Shop Pro, porra, isso é top mesmo. Freehand, Photoshop, Illustrator, Blender, Gimp, CorelDRAW. Word, PowerPoint, StartOffice, OpenOffice, Lotus Notes. Nem sabia que isso existia ainda. Aí tem, ó, FreeBSD, Windows, Unix, Solaris, JavaOS. O que era ruim pode ser pior ainda. Existem um personal em Java, velho. Não tem como pensar nisso aí. Setor de e-mail, Selene, Ossap, CRM. Deu para ver que eu, tipo, eu, sei lá, 5% da vaga está tranquilo para você poder fazer o bagulho. A pessoa precisa ter boa escrita, ser paciente e saber lidar com o público. Do gostar de café e saber fazer é um plus. Todos nós sabemos fazer café por aqui. Então, caso você saiba fazer café, vai jogar para você. Não precisa saber programar, precisa saber fazer café. Essa é a melhor vaga que eu já vi na vida, que é a vaga de pedreiro C-Sharp. É uma vaga muito completa. Porque você vai fazer o quê? Executar serviços de alvenaria em geral, revestimentos, acabamentos grosso e fino, demolição de paredes, instalação de madeiramentos, simulação elétrica, hidráuticas e esgoto, alambrados de obras. Aí sim, JavaScript, CSS, HTML, Bootstrap, MVC, C-Sharp, VB, SQL, Oracle, Janks. E o mais importante, armar armadilha para gambar. Então, tem uma vaga bem completa também, pessoal que quer ser pedreiro C-Sharp, está aí a vaga. Então, encontramos um emprego show, a gente pode começar. Vamos começar a fazer nosso projeto aqui. Primeira coisa que você tem que fazer, receber o requisito, que vai falar o quê? Vai descrever o que você vai fazer no seu site, o que você vai fazer no seu sistema. Então, eu estou aqui, 40 dias, 5 propostas, 300 reais. Está tranquilo, full stack. O RP, que tem que ser só sete módulos. Patrocínios, vendas, finanças, CRM, ordem de serviço, suprimentos fiscais. Tranquilo de fazer, prazo bom, o dinheiro paga a galera, então pode. Esse aqui também é bom, que é fazer um app mobile e plataforma, não sei que porra que é plataforma, que funciona com comandos de voz, habilitando transações de diversos tipos. Então, está muito bem documentado, muito bem o requisito. Você sabe como fazer o sistema, está tranquilo, vamos lá. Então, sua empresa precisa desses projetos. Podemos começar, podemos começar. O sonho de toda pessoa que desenvolve é virar arquiteta. Então, o nosso sonho é virar arquiteta. O que o arquiteto faz? Desenha. Então, a gente vai desenhar o projeto. Então, tem aqui o usuário, a aplicação, o MVC e o servidor. Beleza? Só que tem um erro. Infelizmente, tem um erro. Por quê? O servidor está na nuvem. Então, você tem que colocar ele no alto. Colocou ele no alto, resolveu o problema, está bem documentado, pode continuar. Agora, está certo. O ML. O ML descreve o que o seu usuário faz na aplicação. Então, está aqui um ML completo do seu usuário. Obviamente, o usuário faz tudo, está bem documentado. Então, vamos colocar a mão na massa. Primeira coisa é o quê? Começar o projeto já atrasado. Por que se já está atrasado? Se você entregar depois, não vai ter problema nenhum. Já está atrasado mesmo. Então, pega um projeto de 2017, entrega 2023, 2040. Não tem problema, já está atrasado mais uma vez, não vai ter problema nenhum. Então, outra coisa importante, ajustar o front-end. Então, o front-end é o que o seu usuário vai ver. Então, você vai fazer, perder um tempo instalando o pré-possessor do CSS. Você vai perder um tempo desinstalando o pré-possessor do CSS. Você vai baixar o bootstrap e vai ser feliz. Então, está bem feito o seu front-end, tranquilamente aqui. E nesse resultado de minha independência, o quê? Tem que saber o que o seu projeto precisa. Então, você vai dar só um NPM instal na internet, vai instalar tudo o que você precisa no NPM. Está tranquilo aí? Manter o JavaScript funcional. Outra coisa muito importante, porque o JavaScript é tudo o que você precisa para fazer o seu sistema. Então, é só botar mais um jQuery. Então, jQuery 3.2, 3.2, 3.2, 3.1, 2.2, 95, 98, XP e Millennium. Tranquilo, botou o seu JavaScript funcional. Está muito massa aqui. Escuta o seu framework. Então, tem vários frameworks JavaScript. Tem aqui alguns que eu recomendo para vocês darem uma estudada aí. Tem Tibia.js, tem o Arolito ali do Japolim. Então, tem uns frameworks muito legais no JavaScript. Enquanto a gente fala essa palestra, mais novos frameworks JavaScript estão sendo criados por aí. Performance. Tem uma coisa muito importante. Sem performance, não tem aplicação. Então, cache. Cacheia o front, cacheia o back. Faz o cache do cache. Sai daqui no cache, vai dar tudo certo aí. Tranquilo. Ou promise, é uma coisa boa de JavaScript, que um dia vai chegar a resposta. Se o cliente faz a aquisição, um dia vai ter... É prometido que vai ter a resposta. Quando? Não tem a mínima ideia. Vai estar lá, amanhã chega, depois de amanhã, o seu cliente pode esperar. Escolher a tecnologia back-end. Isso é muito mais fácil. Na minha época era difícil. Mas hoje em dia, só perguntar para o Google. Então, por que Java? Por que Java é ruim? Por que Java é multiplataforma? Por que C Sharp? Por que C Sharp é melhor que Java? Por que C Sharp não Visual Basic? Nem sabia que o pessoal ainda ia procurar por Visual Basic. Por que PHP? Por que PHP é ruim? Por que PHP é elefante? Por que Python? Um monte de Python, 518, os romanos por nós outros. É até bonito isso aí, ó. Por que Ruby? Por que Jack Ruby matou Oswald? Não tenho a mínima ideia porque ele matou Oswald. Por que Elixir? Por que os alquimistas não puderam conseguir o Elixir de la Vida? É uma linguagem que dá para até pensar um pouco nela. Por que Go? Por que gostaria de trabalhar na Decathlon? Importante. Por que gostaria de fazer parte da galera capricho? Por que gostaria de trabalhar no comércio? Sei lá. Por que Rasp? Por que Aspirina aborta? Não tenho a mínima ideia. Por que Aspargo é caro? Porra, é uma pergunta boa. Por que Aspirina alisa o cabelo? Eu fico imaginando uma pessoa com Aspirina AS lá, socando e botando o cabelo. Porra, alisa. Google, alisa essa merda. Por que Peril infelizmente não tem resultado. Está sendo implementado pelo Google aí. E Node não é linguagem, também não entra aqui, tá galera? Então, API. API é o que? Fazer a comunicação da sua aplicação com outra aplicação qualquer. Então, sempre retornar 200 ok. Por que? Se dá um erro com sucesso, você sabe que a tua parte está feita. Então, está aqui o erro ali do Drupal e tal. Erro code 200. Erro ocorrido com sucesso. Então, está perfeito. Podemos fazer a integração. Os erros têm que ser muito bem explicados, né? Então, está aqui o Java Lang no Point Reception para poder explicar exatamente como é que é essa parada aí. Usar bem os verbos HTTP é outra coisa importante, né? Então, como é que a gente implementa login e senha usando bem os verbos HTTP? Eu tenho um post ali que eu passo um GET usuários, eu passo o usuário e senha pelo GET, ele me devolve todo o banco em JSON. Então, está perfeito. Tem JSON, tem JSON, é REST, é. Usa post, usa post e usa GET. Está perfeito? Usa os verbos muito bem? Tranquilo aí. Como é que a gente implementa funcionalidades? Sistema sem funcionalidade não existe. Então, tem aqui o CAPTCHA para acabar com os bots. Então, o bot jamais vai saber qual é o conteúdo do CAPTCHA. Essa demora para o pessoal achar. Apenas se ele ler HTML, aí ele consegue achar qual é o valor do CAPTCHA. Formulários bem desenhados. Então, eu tenho aqui os formulários muito bem desenhados. Aí um formulário de telefone para a galera que quiser fazer. Senhas únicas. Outra coisa importante, porque senha dá sempre problema, né? Então, eu tenho aqui o usuário Spacemosas1337, que é usar a senha Hunter. Só que o usuário Royal Aldo 37189 já usa. Então, ele fala, infelizmente, esse cara já está usando essa senha. Mas, você pode habilitar ali, eu entendo os riscos de usar a senha de outra pessoa. Então, deu check nisso aí. Manda bala, pode usar a mesma senha do Royal Aldo, não tem problema nenhum. DevOps. Então, a primeira coisa, garantir o acesso do servidor aos arquivos. Então, é muito fácil aqui. Não cega a mod, não é? 777 aí. Tranquilão. Seus arquivos, até tudo bem tranquilo. Vestionar o seu projeto. Então, muito fácil. Só usar aqui, né? O WinRar e V1.0, 1.1, 1.2, 2.0 final. Realmente final. E Z realmente final. Então, aqui tranquilo, né? O pessoal fala, pô, Pokémon, mas tem Git aí para a gente usar. Tem SVN. Pô, o Git é pago. O GitHub, todo mundo vai ver seu projeto. Quem já pagou pela licença do WinRar? Fica a pergunta aí para a galera. Usar FTP para garantir a consciência dos arquivos. Então, FTP, tranquilo, pessoal já sabe. Onde a gente não tem mais esse medo. Antigamente, a gente arrastava o arquivo no FTP, cara, com medo de dar pau. Porque se quebrasse, era um mês de projeto para fora. Agora não, é tudo, é integração contínua, é deploy contínua, é tudo contínuo essa porcaria. Ou então, você pode usar um pendrive, instalar na máquina do cliente, por exemplo, pendrive do Pikachu, resultado, cliente feliz. E é isso aí, galera. Valeu. Show. Vamos agora para a palestra séria, que não é essa, obviamente. Essa aí eu só faço para zoar vocês mesmos. A palestra de hoje, então, vai falar um pouco sobre o que você precisa para ser dev de sucesso. Algumas pessoas aqui são dev, muitos de vocês já fazem essas coisas, mas sempre é bom relembrar, e é sempre bom mostrar para outras pessoas que o nosso trabalho de dev não é só ficar codando, não é só saber uma linguagem e ficar trabalhando nisso o dia todo. Até porque a gente não é pago para codar, para fazer oito horas de código. A gente é pago para resolver problemas. Quem sou eu? Então, eu sou, para quem me conhece, meu nome é Pokémon, para quem não me conhece, também é Pokémon, não muda. Eu não sou só um roxinho bonito, até porque eu não sou bonito, eu sou bacharel em matemática aplicada e computacional pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ou seja, a minha turma era eu, uma cabra e um veterinário, e a cabra se formou, então, muitas pessoas aplicaram na minha turma. Eu tenho MBA em engenharia de software pela MetroCamp, pela IBTA. Eu sou apresentador no Developers, que é um talk show que a gente entrevista várias pessoas devs. Quem assiste o Developers aqui? Valeu, gente, obrigado. Assistam no YouTube, procuram lá Developers. É um trocadilho, tá? Para quem não entendeu, mas é Developers, entendeu? É difícil também. Sou avançador do PHP SP e também sou guildmaster aqui na Campus Party. Está aqui o meu contato, se vocês quiserem. O YouTube, Instagram, LOL, Pokémon Go, Clash Royale, Tibia, não, Tibia não é Pokémon BR, é outro nick, mas Tibia também está aí no jogo. Para quem quiser, meus contatos estão aí. Eu apresento Devela, apresentão. Eu não apresento de gravata, mas ficou bonita essa foto. Então, está bonito. Está aqui, por exemplo, Devela com a Mariana Limeira. Muita gente boa. Ela é software developer, hoje em dia, no Nubank, então é uma pessoa muito sensacional. E a questão que eu venho falar hoje, cara, a cada dia surge um novo framework JavaScript. A cada dia surge uma nova linguagem, você não tem a mínima ideia que ela existe. E no meio disso tudo, onde fica quem desenvolve? Eu tenho várias linguagens, eu tenho vários propósitos, eu tenho vários problemas para resolver. Mas muitas das vezes, eu uso a ferramenta certa para fazer isso. Na maioria das vezes, não. Eu vou lá, aprendo PHP, quando eu nasço, quando eu estou aprendendo alguma linguagem de programação, aprendo PHP, e fico com PHP para o resto da minha vida. Será que isso é a melhor coisa que tem? Será que meus problemas sempre vão ser para a web? Ou então, eu vou lá, aprendo Python, e resolvo machine learning. Aí eu tenho que mexer com web, eu vou lá, uso o Django para fazer o problema resolvido. Aí eu preciso trabalhar com Android, eu vou usar outra biblioteca em Python para resolver o problema de Android. Será que isso é o certo? Às vezes não, cara, a linguagem foi criada para trabalhar com um problema e resolver um problema específico. Mas a gente é desenvolvedor, a gente é desenvolvedora. O que a gente tem que fazer é resolver problemas. E a gente não tem que se prender a uma linguagem só. A lógica de programação, ela se aplica a qualquer linguagem. Então, você prender uma linguagem é só uma ferramenta para você utilizar. Você nunca vai usar, por exemplo, não seria meio óbvio você usar uma chave de fenda para bater um prego. Não faz sentido você querer, simplesmente porque você ama uma linguagem, você usar só ela, ou resolver só problemas com ela. Não, você consegue estudar outras linguagens, até porque cada uma vai resolver um problema diferente. Mas, primeiro de tudo, como é que a gente consegue pensar como ser dev? Como é que se divide uma pessoa que é dev? O que ela pode ser nesse contexto todo? Então, primeiro, ela pode trabalhar com front-end. Ou seja, ser experto em HTML, CSS e JavaScript. Ela pode ser front-end. Além de tudo isso, você tem a questão de aprender a mexer com o deploy para front-end, aprender a mexer com frameworks, JavaScript, que aqui tem alguns antigos, até tem muito mais hoje em dia. Aprender a mexer com ferramentas de CSS, pré-processador, pró-processador, aprender CSS puro. Então, tem muitas coisas. Além de só linguagem, você tem que saber para mexer com front-end. Quando você pensa back-end, piorou. Você pode trabalhar com back-end para desktop, para mobile, para web, para tudo que você imaginar, para IoT. Então, o back-end tem mais uma liga, tem uma gama muito grande de linguagens, que resolve problemas específicos. O Java é muito bom, não sei para que, mas ele é muito bom. Eu tenho o Ruby, ele é bom para você fazer coisas rápidas. O PHP é bom para você fazer coisas rápidas para web também. O C++ é muito bom porque ele é uma linguagem hoje em dia que é de baixo nível, então ele fica muito próximo ali do hardware. Então, tem tudo isso. Então, você tem várias linguagens que resolvem vários problemas. Para mobile, você tem outras linguagens que resolvem vários problemas. O JavaScript, por exemplo, você consegue usar no React Native, o Kotlin, que é a linguagem padrão para fazer aplicativos para Android, o Java também, o Objective-C, o Swift, o Xamarin, que você consegue fazer com as plataformas em C Sharp, nem sei bem que existia, mas dá para fazer mobile em C Sharp também. Você tem DevOps, que mais do que a cultura, que eu não vou falar que não existe profissional DevOps, isso é uma cultura que a gente implementa na do desenvolvimento, mas muitas pessoas a gente vai ver vaga para DevOps. O que é isso? É um SysAdmin que sabe programar. É um SysAdmin que administra coisas e faz coisas automatizadas. Então, você tem a ideia do DevOps. Você tem mais ferramentas incríveis para fazer DevOps. Então, você tem a integração contínua, você tem para deploy, você tem para planejamento, você tem para teste, você tem para build e tem em várias linguagens, você tem o Ansible, que é em patch, você tem o Docker, que é em Go, você tem o Selenio, que é em Java, você tem o Jenkins, que é em Java, também, tem o LK, tem várias práticas que você consegue fazer para fazer só o DevOps. Aí você pensa, pô, mas aí também tem banco de dados, tem arquitetos de dados que trabalham com banco de dados relacionais e não relacionais e com trabalho também dos data architects, nesse caso, é trabalhar com integração de dados. Então, você tem mais uma porrada de ferramentas para trabalhar. É ferramenta para cacete, eu não consigo nem contar quantas você tem, mas você tem linguagem, você tem banco de dados, você tem validação de dados, você tem clusterização, tem gráfico, trabalha com gráfico, com data mining, você tem uma porrada de coisa para fazer. Além disso, tem os testes também, que são considerados também devs, dependendo do nível deles, mas eles programam também e também mexem com outras ferramentas, que são milhões de ferramentas, você trabalha com testes. E ainda tem mais, que a gente pode considerar os pessoal que é full stack, que programam para front e para back, tem pessoa que é full cycle, que é para front e para back e faz DevOps, tem o pessoal que é analista, que só fala, tem o pessoal que é de UX, que só desenha, então tem o Webmaster, que faz site lá no Wix e fala que desenvolve. Então tem a galera aí que está tudo nesse contexto, que também está programando ou não, mas e daí? A questão é o seguinte, o que liga tudo isso foi o que a gente falou, é a lógica de programação. Então eu tenho uma coisa, que é como se fosse uma linguagem mesmo, matemática, que vou fazer as coisas funcionarem. Eu tenho que resolver problemas e eu tenho que ter caminhos para resolver esses problemas. Às vezes os caminhos são mais rápidos, às vezes são mais demorados. Às vezes a ferramenta para resolver o problema é mais rápida, às vezes não. Então o princípio é não aprenda uma linguagem, não aprenda uma ferramenta, aprenda a lógica. Ah, Pokémon, mas eu sei resolver o problema, eu quero ver o meu site funcionando bonitinho lá. Sem a base, tipo, um prédio cai, o seu site vai ficar uma merda e depois não vai conseguir dar atenção nele. Então comece pela lógica de programação caso você não programe. No começo da carreira, experimenta de tudo e vê o que você gosta. Programação é muito gostar também. Às vezes a gente fala muito, ah, vou, eu estou aqui na comunidade de Python, vou aprender Python porque todo mundo fala Python. Mas no começo da carreira é onde você pode experimentar. A gente está numa tecnologia, a gente trabalha com as coisas que, tipo, tudo muda muito rápido e a gente cresce muito rápido na carreira. Então isso deixa a gente mal acostumado. Por exemplo, tem gente que é júnior de seis meses que ganha três mil reais e é totalmente, tipo, em qualquer outro lugar no mundo e em qualquer outra área que não seja desenvolvimento ou, sei lá, startup, alguma coisa que você seja dono de você mesmo, você não consegue ganhar três mil reais tão fácil assim, cara. Sei lá, você vai trabalhar com Uber, 90 horas pra você ganhar três mil reais. Você trabalhando com dev, você consegue em seis meses ganhar três mil reais e, tipo, achar que você é foda pra caralho porque você ganha isso. Mas não, às vezes você está começando só. Às vezes você tem que experimentar as primeiras coisas pra ver o que você realmente gosta. Porque às vezes você vai ficar encalhado nesses três mil reais e vai dar a tua vida. Às vezes não, você quer, se você é bom na parada, você vai pegar os problemas, vai resolver os problemas sozinho e vai conseguir evoluir. Então, primeiro testa tudo. Ah, eu quero saber como é machine learning. Vai programar Python. Quero aprender a mexer com DevOps. Sei lá, vai aprender Python, vai aprender Ruby, vai aprender Go. Quero mexer com Web. Vai aprender PHP. Quero mexer com Mobile. Vai aprender Kotlin, vai aprender Dart, vai aprender a porra toda. Aprende. Porque, como eu falei pra vocês, o que liga tudo isso é a lógica. Então, você mudar de ferramenta só vai te dar skill de fazer coisa mais rápido ou mais devagar. Aqui, por exemplo, tem um developer roadmap que eu acho que é pra front-end. Então, tem ali o Karanamadness que eu acho que tem pra front-end e pra back-end. O pessoal, lá de Minas Gerais, fez um roadmap pro pessoal de Android. Então, se você procurar no GitHub, roadmap dev Android, vai ter lá o projeto do pessoal lá de Minas. E esse de Minas é em português e tem em inglês também, eu acho. Então, isso é da base da tecnologia que você vai querer trabalhar. Se eu trabalho com Web, eu tenho que saber o que é HTTP. Se eu vou trabalhar com Android ou com iOS, eu tenho que saber como é que funciona a requisição nos aplicativos. Como é que funciona eu dar um touch, se eu clicar com um botão, se eu fazer alguma coisa. Eu tenho que saber qual é a base disso. O que é que eu fazer um arrastado de botão, o que é que isso faz? Se eu arrastar um objeto no meu desktop, o que é que isso gera? Eu tenho que saber a base. Eu não posso fazer simplesmente coisas aleatórias. Então, aprenda a base do que você vai querer trabalhar. Outra coisa legal, procure alguém para mentorar. A nossa área é uma área muito legal porque as pessoas compartilham conhecimento de graça. Se você for um advogado e pedir para ele para te ajudar com alguma coisa, ele não pode nem te ajudar porque muitas vezes a OAB barra isso. A gente não tem uma profissão regulamentada. Isso tem as partes boas e as partes ruins. Uma das partes boas é o pessoal ajuda todo mundo de graça. A gente faz isso. A gente tem comunidade para cacete. Você fica no Telegram, no WhatsApp o dia todo querendo aprender. Você vai aprender que vai ter gente que vai parar e vai te ensinar. Então, sempre você tem alguma coisa para aprender e sempre o pessoal que é mais experiente vai fazer com que você tenha menos trabalho para chegar onde você quer chegar. Então, vai cortar caminhos para você. Tem alguns projetos para isso, por exemplo, o Training Center. No Training Center você consegue achar mentores para diversas áreas de tecnologia. Para a web, para tudo mais. Então, tem várias pessoas que estão dispostas a te ensinar as coisas. tem o hábito de ler a documentação das linguagens que você utiliza. Muitas das vezes a gente quer resolver problemas, a gente vai lá simplesmente ler qual é a função que resolve aquele problema, implementa aquela função e dá um bug que você não tem a mínima ideia do qual é o parâmetro que você tem que passar ali. Então, leia um pouco de tudo. Eu tenho que fazer alguma integração? Leia a documentação oficial, vê se não tem tutorial na internet que ensina a fazer a integração, entenda quais são os parâmetros que tem naquela função ou naquela classe. Muitas vezes a gente não faz isso. E é o básico, a gente lê, a gente está como desenvolvedor, a gente nunca vai parar de aprender. Se você quer um lugar para não aprender, não é ser deve, não é isso que você vai fazer. As coisas mudam muito fácil. Por exemplo, alguém lembra de uma linguagem chamada Codefusion? Quantos anos Codefusion tem? 20. 20 anos. Ela é mais nova que eu e já morreu. Flash. Quem trabalhou com Flash aqui? Também tem a mesma idade e já morreu. Então, linguagem de programação, você escolher uma linguagem e falar essa vai ser minha proeste da vida, tem os prós e contras. O contra é o Steve Jobs falar para você que a linguagem é uma merda e eu vou matar ela. Tipo, foda-se, matei. Só que além disso é estudar para que você seja um deve melhor. Desenvolvimento não é mágica, leva tempo. Então, você nunca vai ser sênior com um ano de programação. Você pode escolher estudar Dart, estudar Flutter, que é uma parada que não tem nem um ano, vamos falar assim, a versão estável. Você pode ser muito foda em Dart, mas nada te garante que você é sênior, por exemplo. Se você programa em outras linguagens há muito mais tempo e tem um background e consegue entender que Dart resolve tais problemas e você consegue resolver problemas com ele, você é sênior. Mas se você só souber Flutter e Dart e aplicar e fazer um aplicativo, não quer dizer que você é sênior. Você pode ser especialista na linguagem, mas não ser sênior. Porque sinalidade é muito mais do que saber resolver só código. É saber lidar com pessoas. É saber resolver problemas externos da empresa. É entender qual é o contexto da empresa para sugerir implementações que ninguém pensa. É se preocupar com produto, além de se preocupar com entrega só de código. Então o ideal é você se especializar em alguma coisa. Você especializa front-end, você especializa back-end. Mas você tem que entender além de não só a linguagem, não só o framework, mas todo o ecossistema. Então, especializa em front-end. Aprende bem CSS, aprende bem HTML, aprende bem JavaScript. Entenda quais são os frameworks, saiba para que eles servem. Porque às vezes o problema que você vai ter não é agora. Às vezes você tem um problema de requisição em outra coisa. e você estudando, você conhecendo, você vai ter bases para resolver problemas. Mas não agora, às vezes depois. Mas se focar só em uma tecnologia que resolve aquilo, é problemático. Por isso que hoje em dia ainda é problemático só termos JavaScript como a principal linguagem de front-end. Porque se alguém quiser matar como já querem fazer há muito tempo, pode dar muito ruim. Eu acho que não vai acontecer isso tão cedo, mas é sempre bom pensar isso. Se você não gosta de estudar, desenvolvimento na sua área, se eu já tinha falado, inclusive. Além de escrever muito código, leia muito código. Porque a gente somos pessoas e somos seres humanos. A gente aprende muito com o outro. A gente quer copiar os outros. Então copie o código bom. Estuda, escreva bastante código, mas copie o código bom. Porque se eu copio o código bom, o meu vai melhorar. Porque eu vou pegar técnicas que outras pessoas aplicam e eu consigo fazer com que o meu código melhore com isso. Cara, a gente tem o GitHub, que tem milhões de repositórios de todas as linguagens do mundo. Cara, ah, quero aprender como é que faz. Quero mexer com JavaScript, por exemplo. Sei lá, pega o código de uma ferramenta JavaScript que você usa. Pega o React lá, o Angular, e vê como é que foi escrito o código dele. Tenta entender um pouco como que as coisas funcionam. Não só use essas coisas para resolver o seu problema. Participa de eventos de tecnologia. Então vocês estão aqui na Campus Party. É um lugar muito legal, mas às vezes a gente fica só sentado, assiste a palestra, vai embora, volta, assiste a outra palestra, vai embora. Aqui tem gente, nesse palco, que programa em várias linguagens, que tem muitos backgrounds de tecnologia, que programa há muito tempo, que programa há pouco tempo. Troque contato com essas pessoas. Fale com elas, tira dúvidas, sabe? O que você mexe, que às vezes o nosso mundo de tecnologia é muito pequeno. as pessoas conhecem muito. Então se você tiver que fazer contato, você nunca vai ficar desempregado na nossa área. Então tem aqui, Campos Party, tem o DevFest Rado, que geralmente acontece em Goiânia, tem o Paito Cerrado, que se movimenta aqui pela região. Foi ano passado aqui em Brasília, esse ano acho que vai ser em Goiânia também. Tem o Brasília DevFest, que geralmente tem uma vez no ano também. Então cada comunidade local tem seus eventos, participe desses eventos e palestra desses eventos. Porque muitas vezes a gente fala, pô, não tenho conteúdo nenhum. Mas se você sabe fazer alguma coisa que a outra pessoa não sabe, isso já é conteúdo. Se eu sei implementar o básico de uma função, por exemplo, eu consigo implementar o básico de um site em HTML, CSS, JavaScript, e a outra pessoa não sabe, isso é conhecimento. E o pessoal vai crescer com isso e você começa a ter bagagem para trazer conhecimento mais avançado e com isso também crescer um pouco na sua carreira. participar de comunidades das tecnologias que você gosta. Tipo, o Meetup é o melhor lugar para você procurar comunidade de tecnologia. Aqui em Brasília tem de tudo que você imaginar. Tem de Machine Learning, tem o Pilates que está ali, inclusive se vocês quiserem comunidade para fazer coisa agora, vai no Pilates as meninas aí para aprender páginas. Tem o Pidata, tem o LSC Brasília, tem o PHP PDF, tem comunidade para cacete, tem coisa para você fazer. Siga as pessoas que organizam e palestras nesses eventos, porque eles sempre te trazem conteúdo novo, sempre te trazem coisas novas e também eles sempre compartilham conhecimento e experiência que eles têm nesses eventos e na vida geral. Então, siga as pessoas que participam nesses eventos nas redes sociais. Por exemplo, se você estiver em LinkedIn, usem essa funcionalidade que é na sua área. Se você ativa essa funcionalidade do seu LinkedIn, todo mundo que está perto de você e que também está com essa funcionalidade ligada, ela aparece para você como um contato que você pode adicionar. Sai adicionando todo mundo, é gente para caramba que tem aqui. Você vai acabar dando match a alguém e vai acabar vendo pessoas que trabalham como você trabalha e faz com que a sua rede cresça um pouco mais. Atualiza seu LinkedIn sempre. Hoje em dia, a gente tem que parar de achar que a gente tem que mandar sempre o currículo para as empresas. Quanto mais você se expõe, mais acontece o contrário. as pessoas vêm atrás de você e você pode negociar coisas melhores. Você consegue achar empregos melhores, trabalhar em lugares melhores, simplesmente porque você está de acordo com as coisas e você atualiza o que você faz. Sempre se mostre para todo mundo. Outra coisa que é um mito é que você não precisa saber 100% das coisas da sua vaga. Por exemplo, a vaga do pedreiro C Sharp eu tenho que saber, por exemplo, armar armadilha para gambar. Eu tenho que saber as outras coisas. Agora, levando para a vida real. Muitas pessoas e muitas empresas não têm a mínima ideia, o RH não tem a mínima ideia de como é que funciona o desenvolvimento. Então sai tacando lá, tem que saber PHP, Python, Ruby, que nem te viu aquela vaga que você tem que saber tudo. Aí lá, eles usam C Sharp. Tipo, não tem nada a ver com o que mandaram para você. Então tem que muito entender a vaga, fazer o... tanto o cadastro de currículo se você for fazer, mas também fazer a entrevista tentando entender como é que funciona a empresa. A gente tem que parar de achar que a empresa tem que só saber da gente. Você tem que saber o que é a empresa que você tem que trabalhar. Não adianta nada você ter... Porra, tem salário alto pra caramba, aí todo mundo se xinga, nego manda você tomar no cu três vezes por dia. Tipo, que ambiente é esse? O que adianta você ganhar bem? Soft skills são a chave pra ótima carreira. Conhecimento técnico, a gente aprende muito rápido. A gente lê tutorial, a gente pratica, a gente aprende muito rápido. Agora, lidar com pessoas é uma padada difícil pra cacete. Trabalhar com pessoas é muito complicado. E deve, não é mais aquela pessoa que fica lá na... no... sei lá, no terminal escrevendo comando do CMD e... ILS e usando Htop, não. Pessoas. A gente lida com pessoas todo dia. Nossos clientes, nossos... nossos patrões, tudo mais. Então, temos que saber lidar com pessoas. Escuta podcast, assiste a entrevista com quem... com pessoas que desenvolvem, porque elas vão te mostrar caminhos que você nunca pensou. Então, tem, por exemplo, aqui o Dev na Estrada, que é um podcast, pra quem quiser ouvir, é legal. O Linux Tips On Air também é um podcast muito legal. Você tem um podcast da Lambda 3, tem um Pode Programar, que várias meninas devs falam lá no Pode Programar. Code Monkey Night, por exemplo, que traz muita coisa de C Sharp do mundo dotnet. Tem o Alura Live, que tem várias pessoas que também vão falar sobre coisas técnicas. Tem o Developers, que a gente entrevista várias pessoas que são devs, pra falar também, não só da parte de carreira de dev, mas também todo o conjunto cultural. O que a pessoa fazia antes de ser dev? O que aconteceu pra virar isso aí? Faça cursos online. Hoje em dia, com 10 reais, com 20 reais, você faz curso pra cacete. Então, tem vários lugares que você consegue estudar e aprender um pouco mais. Compartilhe o que você aprendeu. Essa é a parte mais importante de tudo. Muitas das vezes, como o Dev, na verdade, vou falar pra vocês, mais de 90% das vezes, a gente usa código Open Source, que você nunca pagou pra utilizar, você nunca pagou pra fazer porcaria nenhuma. E a única coisa que as pessoas que fazem código Open Source que vocês querem, é que vocês divulguem o que vocês usam. Então, faça isso. Divulgue o que você usa, você trabalha com Python, mostra o que você trabalha, mostra pra todo mundo o que você faz, o que você consegue fazer com a linguagem. Porque isso faz com que mais pessoas se interessam pela linguagem, mais pessoas mantenham aquela linguagem e você consegue reduzir em muito o seu trabalho, porque as pessoas vão resolver o problema pra você. Os frameworks nada mais são do que ferramentas pra resolver o seu problema e diminuir muito o tempo de você vai fazer um programa, tipo, por exemplo. Então, você tem o E-Master, você tem o Stack Overflow, você tem o Medium, você tem o seu blog pessoal, você pode usar várias plataformas pra estar divulgando o seu conteúdo. Contribui com o projeto Open Source, não só utilize o código. Se você tá vendo que tem um bug ali dentro e você consegue resolver, resolve o bug e devolve com um pull request. Isso é muito fácil. Ah, mas não sei programar. Você sabe ler inglês, por exemplo, sabe ler espanhol? Traduz pra português. Tem muita gente que não sabe inglês, não sabe espanhol e pega o código e não consegue entender. Pega uma documentação e não consegue ler. Faz isso. Você vai aprender um pouco mais e você vai ajudar com que o Open Source não acabe. Palestre, tipo. Ano que vem, vai ter que irmos para em Brasília de novo? Vai, vamos mandar palestra para cá, manda com a For Paper lá. Mostra o que você está fazendo. Sai só de consumo. Vamos aparecer. Aprenda inglês. Isso é coisa fundamental na nossa área. Enquanto no Brasil você ganha um real por hora, ou tipo, vamos supor, sei lá, o salário do Brasil em média deve ser, sei lá, uns 50 reais por hora se você for fazer fila, 30, 40 reais. Se você for fazer fila em dólar, com 20 dólares você já ganha 80 reais. É tipo o dobro da média, sei lá. Então, sabe inglês? Não precisa sair do Brasil, eu não gosto, eu gosto da minha família, quero ficar aqui. Sabe? Você pode trabalhar para fora, você desce, você pode fazer o que quiser. A gente tem na mão transformação de tudo. A gente consegue fazer as coisas que modificam o mundo. Sabe? Tipo, o flap bird é a coisa mais bizarra do mundo. O cara fez a porra do joguinho, que é a porcaria do passarinho, você apertava, ele pulava. Só essa merda, o cara ganhou um milhão em um dia. Caralho, que porra esquisita, né? O cara fez um passarinho que você aperta e ele pula. Mano, o que a gente consegue fazer de coisa séria? Tem blockchain aí, um maluco que ninguém sabe quem que é, não sabe se existe, se não existe, se é um robô, tipo, fez o blockchain, todo mundo entrou na moda da galera. E aí? Funciona? Não sei. Estão fazendo criptomoeda todo dia. Facebook fez criptomoeda agora. Ninguém sabe quem criou essa parada. A gente tem o pôr ali na mão que a gente tem a mínima ideia, a gente consegue mudar governo. Está aí o WhatsApp para provar isso, né? Mudar governo, a gente consegue mudar governo com o WhatsApp, cara. É muita doideira isso aí. E o mais importante é se torne uma referência no que você domina. Se eu programo Python, eu vou ser a pessoa que mais vai compartilhar coisa de Python, que vai querer mostrar o Python para todo mundo. Se eu programo Rubber, eu vou fazer a mesma coisa. Se eu programo Dart, com Flutter, eu vou fazer a mesma coisa. Porque se você se tornar referência, você tem contato para caramba. Então, os seus problemas, você consegue com que outras pessoas te ajudem a resolver sem você se esforçar muito. às vezes, quando a gente é dev, a gente sonha com o código, a gente vai dormir, a gente conversa com as pessoas que não têm nada a ver. Mas quando você tem pessoas que estão do seu lado, pessoas que conseguem te apoiar, você consegue mostrar o problema para elas e elas conseguem te ajudar a resolver sem você ter muito esforço. Por isso que a questão do per-programming, por exemplo, é muito legal. Você começa a compartilhar as suas ideias com outra pessoa que não tem as mesmas ideias que você e o resultado sai muito mais completo. As coisas acontecem muito mais legais. E com isso, você não vai mais precisar procurar emprego, porque vai acontecer o contrário. As vagas vão vir para trás de você. Então, pessoal, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, valeu, obrigado. Se não tiverem dúvida, vai ter uma stand-up aí, vocês que escolhem. Quem programa JavaScript aqui? Todo mundo sabe o que é JavaScript, né? Então, eu vou mostrar para vocês um pouco, para quem não sabe, para quem sabe também, o que é o JavaScript e como que ela é uma linguagem maravilhosa para vocês. Vou falar para vocês rapidinho aqui os mistérios magníficos do JavaScript, que é a linguagem mais ou menos poderosa da web. Está aqui a pauta, para vocês anotarem, também a pauta do projeto está aí. Eu pergunto para vocês, você quer ver a pauta? Está aí a pauta. Anota a pauta aí. Me marquem lá, está arroba Pokémon BR. O pessoal tira foto minha, manda a história. Manda para mim essa merda, velho. A única coisa que eu peço, eu compartilho, eu mando para a vó, está tudo tranquilo. Então, para que o JavaScript foi criado? O pessoal perguntando, pô, Pokémon, por que o JavaScript foi criado? Ele foi criado para resolver três problemas fundamentais da web, tá? O primeiro é trocar o mouse por uma borboleta. Ele resolveu muito bem esse problema aí. Então, trocou aí o mouse por uma borboleta. o segundo problema era trocar a barra de rolagem por cores bizarras, coisas boas aí para vocês. E também, brasileiro adorava copiar código. Como é que a gente fazia isso? Bloqueando o clique no botão direito. Então, o JavaScript servia também para bloquear o clique no botão direito do mouse. além de uma super funcionalidade, só o JavaScript fazia que era trocar a status bar do Internet Explorer. Então, uma linguagem perfeita. E outra coisa muito boa, como por exemplo, trocar com o do Orkut. Então, muita gente aí usou o JavaScript para fazer coisas boas. Também mexer com o Tumblr, com essas coisas maravilhosas da internet. O legal do JavaScript é que a gente não precisava de banco de dados. Tanto que até hoje ele não sabe conectar com banco de dados nenhum. A gente tinha um input, você botava a coisa nele e ia pulsar. Então, botava ali eu, aí ó, olá eu, como você está hoje. Coisa bonita. Se você não botasse nada, dava olá um defined como você está hoje. O exemplo de código JavaScript para quem nunca viu, está aí um código JavaScript bem tranquilo, bem fácil de fazer. Galera, o novo framework JavaScript está sendo criado. Documentação JavaScript é excelente, muito boa mesmo. É só você entrar lá no www.w3scrope.com e procurar pelo tutorial de jQuery, você vai aprender tudo de JavaScript. Como é que você implementa lá em JavaScript? Aí o pessoal zoava assim, pô, tem sempre que colocar mais um plugin de jQuery. Hoje em dia é muito mais fácil. É só baixar mais um framework. Então, baixa o React para fazer modal, baixa o Angular para fazer botão de outra cor. Mistério de JavaScript, coisa que eu não entendo do JavaScript até hoje. Eu tenho que instalar o negócio, que ele instala o negócio para compilar uma linguagem que é interpretada. Não tenho a mínima ideia para que JavaScript tem isso. mas tem essa parada aí. Ele roda em tudo. Roda em celular, IoT, geladeira, tudo, menos onde o cliente está. O IE6. Nunca rodou o JavaScript no IE6. O cálculo do JavaScript é preciso. Então, quer trabalhar com machine learning? JavaScript é teu problema. Aqui, ó. 1.1 mais 2.2 é 3.0000003. Muito bem. JavaScript muito bem preciso. Fortemente tipada. A linguagem fortemente tipada. Então, vamos lá. Eu tenho um array e somo com um array dá uma string vazia. Eu tenho um array, somo com um objeto dá um objeto, objeto. Eu tenho um array, somo com um array, dá zero. Tipo, caralho, não faz sentido nenhum. Tipos bem definidos. Type off, note a number. Não é um número, mas é um número. A lógica sensacional do JavaScript. Leituras obrigatórias para quem quer aprender JavaScript. JavaScript é as boas partes e JavaScript é o guia definitivo. As boas partes tem umas cinco páginas, então tem muita coisa boa no JavaScript, dá para ver. O que falta para o JavaScript para uma linguagem versátil? Nada. É só você instalar o PHPJS. Então tudo que faltava no JavaScript, agora tem com PHPJS. E também dá para fazer música com o JavaScript para quem não sabe. Então, vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho um array de 16 posições, então ele vai gerar para mim um array de 16 posições. O legal do JavaScript é que tem várias funções malucas. Por exemplo, o .join, que eu escrevo qualquer coisa e transformo o array naquela coisa. Então, fica 16 vezes Pokémon BR. E o legal é que eu posso somar número com string, com a porra que eu quiser. É soma, faz qualquer coisa. Só que é soma com catena. É muito doido. Se eu posso somar, eu posso diminuir. Eu posso somar com outra coisa. Batman! 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 Enquanto você vê esse stand-up, 429 frames que já foram criados, você já virou eles. Estamos no Angular 99, no Rect 4.915.4, no Voo Digimon, e o Node já subiu 14 versões. Valeu, galera. Até a próxima. Amanhã, meio-dia, estamos lá no Field of the Future. Abraço, galera!